Ora a Deus Como nave sem rumo navegava sem Deus Era um prisioneiro dos pecados meus Como barco a deriva no meio do mar A minha alma cansada só fazia chorar Eu não tinha esperança de ter salvação Estava acorrentado em uma prisão Parecia que o sol não brilhava pra mim Era um pesadelo que não tinha fim Só restava amargura sem vontade Aí chegou Jesus na sua vida Quando ele chegou Foi dizendo assim Esse teu sofrimento eu vou por um fim Esse alguém é Jesus Me tomou pelas mãos e me disse Estás livre A minha alma gritou Hoje livre estou Os grilhões se abriam Saí da prisão E agora bem alto eu posso cantar Como um pássaro livre Aleluia Quantos podem cantar o hino da vitória essa noite Quantos podem adorar a Deus Aleluia Pela salvação em Cristo Jesus adore a Ele Glorifique a Ele nesse lugar Aleluia Como nave sem rumo Meu Deus Navegava sem Deus Você lembra disso? Era um prisioneiro Você lembra quanto tempo você passou longe da presença de Deus? Como um barco a deriva no meio do mar A minha alma cansada Só fazia chorar Eu não tinha esperança de ter salvação Estava acorrentado em uma prisão Parecia que o sol não brilhava pra mim Era um pesadelo que não tinha fim Só estava amargura sem volta de mim Olha só Quando Ele chegou Foi dizendo assim Esse teu sofrimento eu vou por um fim Esse alguém é Jesus Me tomou pelas mãos E me disse estás livre A minha alma gritou Hoje livre estou Os quilhões se abriram Eu saí da prisão E agora bem alto Eu posso cantar Como um pássaro livre Aleluia Aleluia Jesus Jesus é fiel Jesus é fiel na sua vida Jesus te tirou de uma vida Aleluia Que não tinha esperança Mas hoje Jesus te deu esperança E você está aqui pra adorar a Deus Aleluia Adore a Ele Bendito seja o nome Quando Ele chegou Foi dizendo assim Esse teu sofrimento eu vou por um fim Esse alguém é Jesus, me tomou pelas mãos e me disse, estás livre. A minha alma gritou, hoje livre estou, os grilhões se abriram, saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar, como um pássaro livre. Levante a sua mão para adorar, aleluia, você está livre para adorar a Deus. Quantos estão sentindo a glória de Deus aqui neste lugar, quem está sentindo? E pode adorar a Deus, aleluia, você é livre para adorar a Deus, aleluia, glória a Deus. Nem sempre foi assim, nem sempre tudo é fácil, mas Jesus está do teu lado. Aleluia. Quem me vê cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria. E que nesta vida eu nunca tive motivos para chorar. Muitos não conhecem a tua história. Quem me vê cantando, nunca imagina que passei noites escuras. Por onde você passou. Pensa que minha vida foi bem feliz e só cantar. Mas não foi bem assim, o deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei, Deus eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o todo poderoso aparecia. Olha o que ele faz. Renovava as promessas, me lembrava do que ele fez. E palavras de conforto me dizia. Olha Jesus falando. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra de honrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Levante a mão pra receber. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilha, pato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso. Eu sou, eu sou, eu posso matar, eu faço viver. Eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Aleluia, ninguém vai impedir. O agir de Deus na sua vida. A promessa na sua vida vai ser cumprida. A obra de Deus na sua vida vai ser cumprida. Para a glória dele. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra, jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Receba esta palavra. Ninguém vai te contar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilha, pato e honro. Tô em tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver. Eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Aleluia!